e vamos falar sobre sobre as notícias de hoje vamos nos atualizar aqui rapidinho eu gostei de fazer vídeo notícia me instigaram recentemente a fazer vídeo de notícia então tô afim de fazer e vou trazer mais coisas aqui sempre que eu encontrar alguma coisa legal para gente falar e eu vou começar com a seguinte notícia parece que já saiu oficialmente de dentro do próprio estúdio o tempo para você fechar o Elden Ring sem contar sem contar trabalhos secundários exploração que você queira fazer apenas jogando o game para fechar a história principal e é aproximadamente 30 são aproximadamente 30 horas esse é o tempo para ser bem específico foram 32 horas que a pessoa dentro do estúdio levou para eu não sei se foi alguém do próprio estúdio ou se foi alguém convidado para uma sessão fechada de teste mas foi isso 32 horas 30 horas vai porque a gente sabe que tem ali uma margem de erro algumas pessoas demora um pouco mais algumas um pouco menos então serão 30 horas para fechar o conteúdo de Elden Ring relacionado a história principal conteúdo adicional aí você pode somar mais 20 horas ou 30 horas mais de repente não é nem 40 50 horas às vezes são mais de 100 horas mas o que interessa aqui para nós é que o conteúdo principal história principal 30 horas e ainda falando sobre Elden Ring Elden Ring eis que no Steam ele superou Dying Light na lista de desejos tem mais gente colocando Elden Ring na lista de desejos na wishlist do que Dying Light 2 Este é o poder do hype está todo mundo querendo saber de Elden Ring diga-se de passagem está programado para 2022 Elden Ring é agora dia 24 de fevereiro lembrando que tem colaboração do R.R. Martin o escritor de Game of Thrones das crônicas do gelo e do fogo é isso aí muitas expectativas pela qualidade da história do roteiro desse jogo ele não escreveu necessariamente a história muito menos os diálogos mas teve colaboração direta dele no jogo beleza só para não causar confusão falando em histórias que viraram seriado de TV Escutem essa aqui Dwayne Johnson famoso The Rock todo mundo conhece ele no cinema disse que está trabalhando num filme baseado em jogo mais um né porque ele já tinha feito o Doom não sei nem se vocês lembram que tem um filme do Doom tem um filme do Doom no cinema que foi lançado muitos anos atrás Tem algum outro filme baseado em jogo que o The Rock participou se tem eu não estou lembrado mas de qualquer forma a parada é seguinte vai ser anunciado em 2022 um filme novo que ele vai trabalhar baseado no jogo Agora escutem bem escutem bem escutem bem o que o The Rock disse nós vamos trazer para a telona um dos maiores mais B10 B10 é um termo tipo assim mais casca grossa mais fodásticos jogos já feitos um dos jogos que eu mais joguei por anos e anos Bom baseada nessa declaração do The Rock começaram especulações eu li várias várias especulações falaram sobre The Last of Us falaram sobre qual outro falaram falaram vários jogos Mas quando você parar para pensar no The Rock em algum jogo AAA que tem anos que está no mercado e é um dos mais fodásticos mais casca grossas que tem É impossível você não associá-lo diretamente ao God of War Eu li várias especulações pra mim a que faz mais sentido é o Deus da Guerra God of War Eu acho que o Kratos vai ser interpretado pelo The Rock Se for tem muito a ver ele tem o corpo ele é careca e pode fazer lá uma maquiagem porque ele é mais moreno né Não sei se vão querer fazer igual o jogo mas de qualquer forma o Kratos provavelmente será interpretado pelo The Rock no cinema Isso é uma especulação tá não tem nada oficial vai ser anunciado ainda este ano Eu falei do novo jogo que a Blizzard anunciou ontem Anunciou ontem não falei ontem sobre o anúncio da Blizzard foi agora dias atrás Um novo jogo de sobrevivência de mundo aberto um IP né totalmente novo Mostrei uma arte conceitual do jogo aqui É sempre uma notícia boa quando uma empresa que sabe fazer jogos anuncia um jogo novo E a gente nem precisa falar sobre a questão da Blizzard ter A Activision Blizzard ter sido comprada pela Microsoft Todo mundo já falou isso aí a exaustão Eis que mais notícias sobre a Blizzard é mais problemas Vocês devem estar lembrados que eu abordei no vídeo que tinha um grupo de trabalhadores que tava querendo Que tinha né já formado um estúdio a parte dentro da Blizzard Que era como se fosse um clube social E onde as pessoas iam cuidar pra evitar ambientes tóxicos esse tipo de coisa Eles tinham até dado nome pra um micro estúdio dentro da própria Blizzard Muito bem eu falei com vocês que eles estavam querendo se sindicalizar Ah vocês devem estar lembrado disso Dia 25 agora Dois dias atrás Eles viraram pros líderes né Pros chefões da Blizzard E falaram ó a gente tá querendo se A gente vai se sindicalizar E a gente quer que vocês reconheçam o nosso sindicato Então deram lá um ultimato pra Blizzard E no final do dia A Blizzard disse que Voluntariamente Não vai reconhecer Esse novo sindicato A sindicalização destes trabalhadores A Blizzard já disse Não vamos voluntariamente Reconhecer esse sindicato E o motivo dado pela Blizzard É que eles não conseguiram Tanto a parte da Blizzard Quanto do sindicato Entrar num acordo Num comum acordo Disseram que respeitam os direitos dos trabalhadores De formarem um sindicato Essas coisas todas Mas durante ao longo da semana Não conseguiram infelizmente Chegar num comum acordo Falando em lançamentos de jogos em 2022 Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do jogo Calisto Protocol The Calisto Protocol Eu vou deixar o trailer rolando de fundo Vocês estão lembrados que é esse ano que estreia o jogo? É esse ano E o co-criador do Death Space Trabalhou Da série Death Space Jogos Death Space O co-criador está trabalhando no Calisto Protocol Jogo de terror Sobrevivência Sci-fi Survivor Horror Mais um Para a coleção dos malucos Insanos Que adoram se submeter a experiências Experiências Incômodas Desagradáveis De medo Susto Tensão E suspense The Calisto Protocol E é um jogo que vai sair para Playstation 5 PC E o Series X A história acho que todo mundo está sabendo já Mas para quem ainda não sabe Você vai assumir o papel de um prisioneiro Que está recluso na prisão do ferro negro Black Iron Prison E ao longo da gameplay Você vai ter que descobrir Você vai ter que revelar mistérios Acerca dessa prisão E das pessoas por trás da prisão As pessoas que controlam a prisão Olha Um jogo dentro de uma prisão Já é tensão suficiente O Outlast Por exemplo É dentro de uma Não é uma prisão Mas é um asilo Então esses jogos E já são relativamente Lastrofóbicos Por si só Aí você tem uma prisão Que se eu não estou enganado É no espaço Eu acho que é no espaço Uma dessas prisões De filmes sci-fi Tipo Uma estação espacial Que é usada como Prisão Pelo menos eu estou deduzindo isso Aliás Perdão Deixa eu corrigir É realmente uma prisão no espaço Porque ela está localizada Na segunda maior Lua de Júpiter Então assim Já é o espaço Que é um negócio Que é complicado E dá medo É porque é o espaço É um local inóspito É um local Que não é favorável A vida Você está na segunda Maior lua de Júpiter Ou seja Você não está em casa Você não está em casa Você não está no quintal De casa Você não está no planeta Terra Você está em outro planeta Você está em Júpiter E ainda você está dentro De uma prisão Eu não vejo possibilidades Para que esse jogo Não tenha níveis de tensão E de terror Bem grandes Acho muito difícil Esse jogo ser um jogo ruim Muito difícil Deve ser mais um jogo bom De terror Bom para quem gosta Obviamente E por hoje é isso Um videozinho aqui Curto para trazer Algumas notícias Para vocês Sobre o mundo Dos jogos Pessoal Bom fim de semana Para vocês Boa noite Para quem está vendo Isso à noite Deus abençoe E até o próximo video E até o próximo video